Aqui, ó Se todo mundo fizesse isso aqui um pouco, ó Pega aí, Jean Aí, ó Meu irmão é um dia de pesca Machadinha Telefone dele na descrição aí Se todo mundo fizesse isso aqui um pouco, ó Um pouco só Aí, meu amigo João Piava Faz quanto tempo que essa pescaria está marcada, Jean? Não vai fazer hoje? Ah, rapaz... Um par de anos Ah, desde que eu fui para o Pará Uns vinte anos Aí, vamos filmar Vinos Aí, Jean Que que tem aí, Jean? Carazinha, tilápia Cará, tilápia Aí, rapaziada Ó Coisa chique, ó Rapaziada Dá um papel aqui, ó Vamos arrancar Aí Bonito, hein? Deixa embora, galera Isso aí, rapaziada Ó Na represa Na represa não É lagoa Aqui em Guaraci, ó Bora, bora Isso aí, rapaziada Meu amigo João Piava Acompanha aí aqui Próximo vídeo Pescaria de Tucu na arena artificial Aquele ali é o homem, né? Aquele ali é o homem, né? Aí, Joãozinho Boa Meu amigo João Penacho Tão tarde, hein? Tá, né? Tá ficando... Eu já perdi quinze e fiz gado, então... Fala, meus amigos Meus amigos, você acompanha o canal que pega o Fiotinho Tamo aqui com a barca, ó Esse aqui é a barca, fi Dá uma olhada, ó Sol de frente aqui Dia de pesca Machadinho, Jean Machado O telefone dele tá em todos os vídeos aí na descrição É que é a barca, ó Motorzão cinquenta Ó Meu amigo João Piava Nossa, eu puxei o pão ali, caiu um boné no João Pisei em cima e estravou um negócio Eu não sei o que que é Então, tô louco, você pisou na minha Gopro Eu te enrependo, você é louco Ei, Jean, você é vagabundo, hein? Então tá aí, ó E aí? Bora, bora Isso é o homem Isso é o homem Isso aí Comemoração Vídeo dos cinquenta mil inscritos Vamos lá Agradecer a todos vocês aí Ó na máquina, meu irmão Com os azuis Me senta no meio Bora Bora atrás dos azuis Vai, Jean Aô, Jean, velho Dois, Jean É dois, hein Nunca vi isso Olha lá, ó É dois Mentira Mentira Não Ele tá filmado, menino É brincadeira Tá filmado Cadê o passaguá? Fica na filmagem Então vai Ah, você tá brincando, Jean Tá filmado, rapaziada Tá filmado Dois Dois Tá filmado Ha, 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 ha Ô, Jean Não tem como mentir Não, é pra não perder muito tempo Pronto Ô, Jean, ajuda ele, hein, Jean Ajuda ele, hein Deixa eu sair daqui Ha, ha Tá filmando mesmo Aí, rapaziada, ó Tá aqui o guia de pesca aqui, ó Os parceiros do Jean Um amigo Um abraço pro meu amigo Marcelo Da loja Pesca Aventura de Itu O meu amigo Anderson Da Casa das Iscas Meu amigo Reginaldo Do Anzol de Prato Juninho, Gui, Renatão Seu Zé, todo mundo aí Jean Fala Jóia, cara Sensação única, meu Ó, depois de quinze anos sem pescar aqui nesse rio Primeiro peixe que eu tiro dessa forma Não tem explicação E tá gravado Não tem como Tô arrepiado Vai contar pros outros Vai falar Segue o canal Pega o filhotinho lá do meu amigo Gustavo Com certeza Tô com os melhores caras de Guaracê Sem dúvida Quietinho Nossa, cara Cara, que negócio louco Nós já vamos filmar a isca pra vocês também E mostrar os peixes, rapaziada Só tá, obrigado Jean Obrigado, Gustavo É nóis É nóis, irmão Bora lá Sortar um de cada, né Sorta os dois juntinho É, vai pela boca mesmo Eita Não deu nem tempo Ai Ó, não ficou pertinho aqui, Jean Vai Vai, vai com Deus Vai Que cena maravilhosa Vai Fala Jean Beleza, meu irmão É nóis É isso aí, rapaziada Ó Acendendo um foguinho agora Um fogãozinho a lenha Aqui no acampamento É isso aí Agora se vai temperar a carne O nosso Gui ali, o Jean Irmão, João Piaba O foguinho tá estralando, hein, rapaziada Ó Ê Ó Aí sim, hein É coisa chique demais O fritamento Faltou uma escumadeira boa Faltou o que? Escomadeira Você traz a tu da próxima vez Beleza, Jean? Beleza, Jean? Eu tenho que pegar dois pão, hein Pega mais um pão e repõe aí Pega mais um pão e repõe aí Aí, rapaziada Ó Ó Passa agora aí, João João, passa agora Bão, hein, Jean? Bão, Jean? Bão, Jean? Fiotinho Aí, meu amigo Paulo Victor, da Agropet Ah, o guia de pesca, né, velho? Guia de pesca é tudo Hahaha O guia de pesca leva no lugar, né, meu irmão? Tá na mão Você é louco Top, irmão? Vídeo Maravilha Aí, rapaziada, ó Aí, Gustavo, é isso aí Aqui pega a fiotinha É nóis, irmão Obrigado O guia de pesca é certo Bora lá Pra soltura Braço esticado É isso aí, rapaziada Só ir querer explodir Manei caçadinho Top, hein Aô, menininho Valeu, Gustavo Aí, Jean Valeu Obrigado, Jean Rapaziada, ó Não é porque eu tô aqui com ele, não Não é porque eu tô aqui com ele, não Toda vez que eu vim com ele Nós pegamos peixe, beleza? Toda vez Toda vez Não teve nenhuma Não é porque é meu amigo Não é porque a gente é parceiro Esquece aí Eu tô falando a verdade pra vocês Que querem vir aqui em Guaraci pescar O guia de pesca, ele não garante Que vai sair peixe Só que ele leva no lugar que bate os peixes Beleza? Tamo junto, é nóis Valeu, Jean Prazer estar com você aqui, meu irmão É nóis, hein É nóis Valeu, é nóis Segue o canal e se inscreve, hein Valeu Valeu